Que o vestibulinho da ETEC é cada vez mais disputado, isso você com certeza já sabe. Mas sabia que existe um evento que é feito especialmente para quem quer muito aumentar as chances de passar nessa prova? Pois é, e hoje eu vim te contar tudo sobre ele. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e hoje a gente vai finalmente conversar sobre aquilo que algumas pessoas estavam perguntando desde abril deste ano, que é a Maratona ETEC. Que tinha muita gente querendo saber se ia ter Maratona ETEC para quem vai prestar o vestibulinho do final do ano, quando vai ser a Maratona ETEC e tudo mais. Então se você quer muito saber como funciona a Maratona ETEC, como se inscrever, para quem ela serve, clique em gostei e fica aqui comigo até o finalzinho. E mesmo que você nem saiba o que é Maratona ETEC, caiu aqui de paraquedas, fica por aqui também e já clique em gostei também, porque a Maratona também vai te ajudar demais. E eu vou explicar detalhadamente o que você tem que fazer para participar da Maratona ETEC, que é o maior evento que existe para o vestibulinho da ETEC, é online e é gratuito, tá bom? Então vem comigo para você entender a Maratona ETEC e já sai daqui se inscrevendo na Maratona ETEC. A primeira coisa que você tem que saber é o que é a Maratona ETEC. E muita gente pensa que a Maratona ETEC é um curso, que a Maratona ETEC é, sei lá, um livro. E não, gente, a Maratona ETEC é um evento online e gratuito. O que significa isso? Significa que ao longo de uma semana a gente vai ter conteúdos específicos para quem quer passar no vestibulinho ETEC. Então se você quer, por exemplo, FATEC, FUVEST, ENEM, não, não é para você. A Maratona ETEC é para quem quer passar na ETEC mesmo, tá? Independentemente de ser num curso técnico, de ser no ensino médio, de ser no EJA, ou no ensino médio junto com o curso técnico, tá bom? O importante é estar focado em passar na prova da ETEC. Porque lá na Maratona eu te ensino estratégias e técnicas que me fizeram passar em quarto lugar no vestibulinho da ETEC e que também já ajudaram mais de 43 mil pessoas que participaram das edições anteriores da Maratona ETEC. Sem contar que eu também ensino algumas técnicas que eu uso com os meus alunos do ETEC Power, que é o treinamento pago que eu e minha equipe temos para quem quer passar no vestibulinho da ETEC, tá? Só que a Maratona é um evento e é um evento gratuito. Ou seja, você não precisa pagar para participar da Maratona ETEC, para se inscrever, nada disso. Você se inscreve gratuitamente e participa gratuitamente da Maratona ETEC também, tá bom? E é um evento online. O que significa isso? Significa que você não precisa sair da sua cidade, não precisa sair do seu bairro, da sua rua, muito menos da sua casa, tá? Você pode participar da Maratona ETEC estando no seu quarto, se você quiser, ou na cozinha da sua casa com os lanches perto de você, para você ir comendo enquanto participa da Maratona. Porque a Maratona é online, então você pode acessar pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu iPad, enfim, por essa coisa aí que você está usando para me ver agora aqui no YouTube, tá bom? Só que diferente dos vídeos que eu posto aqui, a Maratona não é no YouTube, também não é no Instagram, também não é no blog. A gente sempre faz uma página específica, né, um site, onde acontece a Maratona ETEC. Lilian, por que a Maratona tem que ser num site específico? Porque tendo um site específico, a gente consegue disponibilizar direitinho as videoaulas da Maratona ETEC e também os materiais em PDF da Maratona ETEC, porque sim, tem material para baixar na Maratona ETEC, tá? Coisa que aqui no YouTube, se a gente colocasse, poderia acabar se perdendo e muita gente não ia conseguir ter acesso direito. Então, tendo o site certinho da Maratona ETEC, fica tudo organizadinho para que você consiga acessar. Para caso você, por exemplo, perca a primeira aula, você consegue ver direitinho onde ela está ali, durante a semana da Maratona ETEC, tá bom? Porque o conteúdo da Maratona fica disponível durante a Maratona ETEC. Então, não adianta chegar uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Já vai ter passado, tá certo? Aliás, por falar nisso, essa edição da Maratona ETEC é para quem quer prestar o vestibulinho do final de 2019, que é o famoso vestibulinho 2020. Então, a Maratona vai acontecer do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro, tá bom? Então, salva já essas datas aí no seu calendário, porque é o período em que a Maratona ETEC vai acontecer. Depois disso, ela já vai ter acabado. E aí, precisa esperar a próxima Maratona ETEC, que eu não faço a menor ideia de quando vai ser, porque a gente está se preparando a todo vapor para essa Maratona ETEC, que, inclusive, é a nona edição da Maratona ETEC, que vai acontecer do dia 30 de setembro, então, até o dia 5 de outubro, tá certo? Mas pode ser que você tenha uma perguntinha passeando pela sua mente. Mas eu já vejo todos os vídeos do canal, Li. Será que eu preciso mesmo participar da Maratona ETEC? Será que não vai ser a mesma coisa do canal? E olha só, presta atenção aqui, hein? O conteúdo da Maratona ETEC é diferente do conteúdo aqui do canal, é diferente do conteúdo do Instagram. Tem material na Maratona ETEC, porque, apesar de todo o conteúdo que eu posto aqui no canal, que eu posto no Instagram, que eu posto no meu blog também, serem conteúdos de muita qualidade, mesmo sendo gratuitos, né? Para ajudar você a passar na prova da ETEC, a Maratona é um evento. Então, a semana da Maratona é muito intensa, com muita coisa para que você consiga mudar aqueles errinhos que você comete nos seus estudos, para que você consiga começar a estudar certo para a prova da ETEC, para que você veja de verdade o que vai fazer diferença no seu estudo e o que não vai, tá bom? Então, mesmo que você seja fã número um desse canal, acompanhe todos os vídeos, todos os stories que eu posto lá no Insta, todos os posts, dicas de estudos e tudo mais, é essencial mesmo que você participe da Maratona ETEC, porque é um evento muito transformador, sabe? Então, você sai da Maratona ETEC sabendo o que você não pode errar mais, sabendo o que você tem que fazer, tendo uma noção muito melhor sobre a prova da ETEC, tá bom? Então, sim, é importante que você participe, porque o conteúdo é, sim, diferente do conteúdo que vem aqui para o canal, que vai para o blog e que vai para o Instagram também, tá certo? Aliás, uma coisa que pouca gente sabe, mas eu vou contar aqui, é que quando eu era adolescente e decidi que eu ia entrar na ETEC, porque eu queria fazer um curso técnico, eu sabia que aquilo ia mudar muito a minha vida, que eu ia me preparar melhor para a faculdade, que eu ia ganhar uma certa experiência diferente, e me preparar melhor ainda para o futuro que eu queria ter, né? Eu deparei com algumas dificuldades, porque estudar para o vestibulinho não era a mesma coisa de estudar para a escola, ainda que eu estivesse me dedicando para a escola, e entendendo mais sobre estratégias de estudos e técnicas e tudo mais. Só que quando eu fui procurar ajuda para estudar para a ETEC, eu não encontrei, porque ninguém nessa internet maravilhosa falava sobre isso, né? Então, por isso, eu fui adaptando várias coisas para o vestibulinho da ETEC, para conseguir encarar, digamos assim, cada obstáculo que surgia. E aí, na Maratona ETEC, tem coisas que eu ensino lá, justamente para que você não tenha que ficar adaptando coisas, e também quebrando a cabeça, para descobrir se está estudando certo, se está estudando errado. Então, quando você passa pela Maratona ETEC, você tem uma visão muito melhor sobre a prova mesmo, sabe? Você consegue entender melhor a prova da ETEC, para você conseguir já dar ali os primeiros passos logo depois que você sai das primeiras aulas da Maratona ETEC, tá? Então, de verdade mesmo, é um evento que vai te ajudar demais. E para você participar, como eu já falei, é gratuitamente. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ou seja, abaixo do vídeo, para você se inscrever. Quando você clica nesse link, você vai para uma página em que você coloca o seu e-mail e clica para se inscrever. Atenção aqui! Tem muita gente que vai acessar o link e vai pensar Pronto, estou inscrito! E não é bem assim que funciona, tá? Depois que você coloca o seu e-mail, espera que vai carregar uma outra página com instruções para você. Essas instruções vão te dizer que basicamente vai chegar um e-mail para você, um e-mail meu, E aí, nesse e-mail, você vai ter a confirmação da Maratona ETEC. Então, é um e-mail que ele pode demorar mais ou menos uns 20 minutinhos para chegar, é normal. E é importante que você cheque na caixa de spam do seu e-mail, na pasta social, na pasta promoções, no lixo eletrônico, enfim, em todas aquelas subpastas do e-mail, porque pode ser que pare em algum desses lugares. E você precisa abrir esse e-mail e clicar no linkzinho que estará lá para você, para que você consiga confirmar a sua inscrição. Então, tem que abrir o e-mail de confirmação para você confirmar a sua inscrição. E depois que você se inscreve, continua de olho no seu e-mail, porque quando a Maratona começar, no caso, ela vai ser do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro de 2019, você vai receber pelo teu e-mail também o link de onde vão sair as aulas da Maratona, também o horário que vai começar a Maratona, e mais informações importantíssimas, alguns spoilers, talvez, quem sabe. Então, por conta disso, você precisa ficar muito de olho no seu e-mail. Não se cadastra com um e-mail que você nem lembra a senha, tá? Coloca um e-mail que você lembre a senha direitinho para que você consiga abrir o teu e-mail, confirmar o teu e-mail. É importantíssimo que você confirme, porque se você não confirmar, você não vai receber link de aula nenhuma da Maratona, não vai conseguir participar da Maratona, tá bom? Então, tem que confirmar o e-mail e por isso é importante que você cheque todas as pastas do seu e-mail, principalmente se ele for Gmail, porque o Gmail, às vezes, vai para a pasta social ou para a pasta promoções, tá? E se você for Hotmail, checa no spam, checa no lixo eletrônico, porque pode ser que tenha parado por lá também, tá bom? Então, para se inscrever, é bem simples, né? Tem o link aí na descrição desse vídeo, você clica, se inscreve e confirma. Depois que você confirma, aí sim, você está oficialmente inscrito na Maratona e Tech. Antes de fazer a confirmação, você não está 100% inscrito ainda, tá bom? Ah, e uma coisa que eu quase esqueci de falar, mas ainda bem que eu não esqueci, obrigada, meu Deus, é que além de na Maratona e Tech você ter vídeo-aulas e materiais também, a gente tem um espaço de interação da Maratona e Tech. Então, nesse espaço de interação, você consegue deixar dúvidas, o que você achou de cada aula e tudo mais. Então, seja aquela pessoa super participativa da Maratona, porque as pessoas mais participativas são sempre aquelas que conseguem aplicar ainda mais tudo o que eu ensino na Maratona e Tech, tá bom? Então, é um evento que com certeza vai te ajudar demais, desde que você coloque em prática, não é mesmo? E olha só, se você tem um amigo, amiga, prima, primo, irmão, tio, algum parente, alguém que você conhece que também quer passar na e Tech, seja no curso técnico, seja no ensino médio, seja num curso à distância, enfim, manda o link desse vídeo também para essa pessoa, para que essa pessoa também se inscreva na Maratona e Tech, porque só quem se inscreve e confirma a inscrição consegue participar da Maratona e Tech, tá bom? Então, se tem alguém que você quer muito que passe na e Tech junto com você, manda esse vídeo para que essa pessoa participe do maior e melhor evento que existe para quem quer passar na prova da e Tech e para a gente bater o recorde e mostrar que a galera desse ano está ainda mais focada, mais preparada para o vestibulinho do que a galera do ano passado que deu um show na Maratona. Então, vamos fazer essa Maratona ser ainda melhor, tá certo? Se você já se inscreveu, comenta aí para mim, hashtag Maratona e Tech eu vou para saber que você já faz parte da galera que vai participar dessa Maratona e Tech, tá bom? Um beijo, abraço, até o próximo vídeo, bons estudos e tchau!